A Tainá A Tainá A Tainá A Tainá vai se dividir ali das pessoas E a gente sair pro aeroporto, tá bom? Tá certo. E aí? Vamos lá, amiga? Isso aqui tá tão quieto, nem parece que o sushi tá funcionando. A tia de ser boba, Tainá. Vamos lá, sim. Não tem coragem, Lu. Só que fora já tô com nó na garganta. Imagina lá na frente da galera. Vai pra desabar o berreiro. Vai ser mó mico. Ô, Tainá, mas se você não fosse despedir do pessoal, eu acho que a gente vai ficar tristes. Eu tenho medo de dar bandeira que tô indo embora, Lu. E a galera começar a fazer mil perguntas e me questionar. Eu tenho medo. Ô, Tainá, olha só. Se você tá achando que vai amarilar na frente da galera, é porque você não tá com a cabeça tão feita assim. Minha cabeça tá feita, Lu. Meu coração é que não tá. Acho melhor deixar o coração bem quietinho e agir com a cabeça, né? Vambora. MAGjmê. Certo. Certo. Achei! Achei! Achei, cara! Olha aqui o golzinho de esquete do brother. Então entra logo no arquivo. Vamos ler. Vamos ler. Calma, calma. Vamos lá. O cara, calma, sou burro, ingênuo, cara. Lógico, tá protegido por uma senha, que nem um esquete. Não é possível. Agora, vem cá. E se a gente copiar esse arquivo e procurar a senha com mais calma, a Alex ajuda a gente. Legal. Né? Você trouxe um esquete vazio, meu amor? Não. Não acredito. Você não trouxe? Você não trouxe um esquete vazio? Não! Não acredito. Você não trouxe um esquete vazio? Não! Alex, você não trouxe um esquete vazio? Calma, calma. Eu que tô nervoso. Bicho, a gente devia ser demitido por incompetência. A gente é muita burrice. Peraí, calma, calma. Eu resolvo. Eu vou lá pegar o esquete e já volto. Você me espera aqui. Vamos lá. O sushi bar tá ficando animado, né? Já tem até vale tudo. Se pintar mais mulher na área, então aí sim é que eu tiro a minha carteirinha de sócio-atleta. Eu acho difícil, hein? Depois da pancadaria que rolou lá. Não. Foi uma selvageria. A noite é uma selva, meu caro. Prevalece a lei dos mais fortes. E aí, tô bacana? Peraí, você ainda vai dar uma esticada? Claro, eu tô animado à beça, meu caro. Os selvagens do sushi bar foi só um leve aquecimento. Só isso. Eu vou mesmo agora encarar uma pantera. Aí sim o negócio vai ferver. Até mais, farinha. E aí, vamos lá. Eu acho que tá vindo alguém, cara. Só tá faltando copiar. Tem que passar pro disquete. Vai. Vai. Acabou, pai. Acabou. Pega o disquete. Vambora. Alô. Oi, velhinha. Agora. O computador ficou ligado. O computador ficou ligado.